Me parei certa noite sozinho Recordei o meu tempo passado Dessa hora eu até chorei Relembrando o meu bem amado Essa infância com o tempo passa Quantas noites ela estava ao meu lado Quantas juras de amor trocamos Quantas horas alegre eu passava Hoje eu sei que nunca volta mais A minha bela mocidade Só que resta no meu coração É tristeza, ilusão e saudade Não vi mais o alguém que eu amei Em meu rancho onde eu morava Hoje vivo num mundo vazio Só a lua está sempre ao meu lado Como é triste viver sem aquela Eu padeço saudade e dor Vivo triste mesmo como a noite Aqui longe de ti meu amor Minha vida que foi tão bizonha Hoje sou um triste drogador Que imploro pelos teus carinhos Pra morrer em meu peito essa dor Música Música Música